Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estás comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da Salvação Hoje no texto sagrado, Jesus fala sobre o Espírito Santo. Jesus vai dizer que o Espírito Santo é defensor, ele é Espírito da Verdade e ele é testemunha. Essas três coisas são coisas particulares da pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito, ele se manifesta na igreja e faz com que a igreja, como corpo místico de Cristo, se manifeste assim como Cristo se manifestou. Por isso que a união com Deus, a união com Cristo Jesus, para se tornar parte dele, membros do seu corpo místico, faz com que nós nos tornamos cada vez mais filhos de Deus e movidos pelo Espírito Santo e movidos pelo Espírito Santo. E quanto mais unidos a Cristo, nós nos tornamos dóceis à moção do Espírito. Essa moção que primeiro ela vem nos defender. Nos defende de nós mesmos, das nossas paixões, nos defende do mundo, nos defende das tentações do demônio. O Espírito, ele vai nos alertando. Essa é a defesa que o Espírito Santo exerce na nossa vida e se alerta para com as desordens que dentro de nós vão se manifestando ou sendo motivada pela nossa própria carne, pelo demônio ou pelo mundo. Por isso que quando nós começamos a perceber certas emoções estranhas que nos inclinam à busca das nossas próprias vontades, dos nossos próprios prazeres, nós começamos a perceber, o Espírito Santo nos mostra que nós estamos entrando no egoísmo. E assim nós começamos a perceber e lutar contra essas emoções desordenadas, para que assim possamos adquirir virtudes, as virtudes de Cristo, que vão corrigindo os maus hábitos e nos fazendo manifestar bons hábitos ao mundo. Depois também nos defende do mundo, das suas ideologias, da moda, do modismo, dessas coisas que venham até nós tentando fazer com que a gente perca a nossa identidade de cristãos, a nossa identidade de igreja, fazendo com que a gente vá aderindo certas práticas que não condizem com aquilo que é uma verdadeira vida cristã. E depois o Espírito Santo nos defende do demônio, porque diante das tentações do demônio, o Espírito Santo vai cada vez mais nos mostrando aonde que são as brechas que nós damos na nossa vida para que o inimigo de Deus possa alimentar as desordens que estão em nós. Por isso que o Espírito Santo vai nos defendendo de certos lugares, de certas ocasiões, de certas conversas, e Ele vai conduzindo e reconduzindo a nossa vida. Depois nós vemos que Jesus diz que o Espírito é Espírito da Verdade, ou seja, esse que é Espírito da Verdade, esse Espírito que vai nos revelar a verdade é essa moção que dentro em nós vai tocando o nosso coração para gerar convicção e a nossa consciência, a nossa razão para gerar conhecimento razoável do dado de fé. Por isso que Jesus vai nos dizer que o Espírito Santo é Espírito da Verdade, esse Espírito que vai nos revelando a verdade no caminho, vai nos ensinando, vai nos tornando conhecedores desta verdade que é o próprio Cristo, que é o Filho de Deus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E assim, esse Espírito, pelos seus dons de sabedoria, de inteligência, de ciência, com esses dons, vai nos auxiliando a buscar sempre a verdade e discernir sobre ela. Depois, nós vemos que Jesus vai dizer que o Espírito também é testemunha e Ele dá testemunho, ou seja, o Espírito Santo em nós é aquele que nos motiva a anunciar o Evangelho, é aquele que nos impulsiona, que nos inspira, é aquele que nos dá palavras acertadas em cada circunstância da nossa vida, para que nós possamos realmente falar aquilo que deve ser falado, pregar aquilo que deve ser pregado. Ou seja, o Espírito Santo é que fala em nós, que reza em nós, que nos move aonde Ele quer para fazer aquilo que Ele quer. O Espírito Santo dá testemunho através de nós, porque aqueles que estão unidos a Cristo, aqueles que estão unidos em Deus, se tornam templos desse Espírito. E esse Espírito, Ele se manifesta, transborda da nossa vida para a vida dos nossos irmãos. E nós nos tornamos essa fonte que jorra para a eternidade. O Espírito, Ele nos dá testemunho e Ele faz com que nós demos testemunho ao mundo, daquele que é o único Senhor da nossa vida, daquele que é o Deus que nos salva, daquele que veio ao nosso encontro para nos resgatar e para nos tornar puros e irrepreensíveis, para que possamos ser uma casa limpa para a habitação de Deus, para que nós possamos ser templos verdadeiros do Espírito Santo, para que em nós o Espírito sempre defenda, nos anuncie e revele a verdade e faça com que demos testemunho verdadeiro do Evangelho encarnado na nossa própria carne. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.